Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim para a gente pintar essas duas rosas. Lembra do nosso risquinho? Pronto, nós tínhamos feito no outro vídeo o fundo, as folhas, a folha de papel de rosas, não é isso? Agora eu vim para a gente pintar essas duas rosas. Essa rosa, essa primeira, que eu coloquei as sombras em volta dela com o rosa escuro, eu vou deixar para ela uma tonalidade realmente no rosa. Então eu vou passar rosa chá nas regiões que eu quero profundidade, nos cantinhos que eu quero maior sombra. Eu quero fazer hoje uma proposta assim, um pouquinho diferente, eu vou trabalhar com vocês, mas o risco mesmo da rosa, dessa rosa fantasia. Eu não vou me apegar muito a sombra, a luz, embora vamos precisar. Por exemplo, eu estou colocando aí o rosa chá nos lugares onde eu quero maior sombra para essa nossa rosinha. Na hora da gente colocar os risquinhos dela, os cortes dela, sim, eu vou me preocupar em redesenhar essa rosa com vocês. Olha só, estou passando aí o rosa chá por toda essa região que eu quero que tenha uma sombra assim mais profunda, mais marcada. Olha os pontos por onde eu distribuí o meu rosa chá, tá vendo? Agora, eu vou pegar o rosa bebê e vou terminar de encher toda essa parte que está sem tinta. Procurando emendar esse rosa escuro com esse rosa mais claro, ou seja, rosa chá e rosa bebê. Olha só, primeiro eu vou me preocupar com as emendas, depois eu me preocupo com todo o contorno em volta. Veja que eu estou puxando o rosa bebê para cima do rosa chá, mas eu não estou cobrindo esse rosa chá, trazendo muito para cima para ele sumir. O rosa bebê, ele tem muito branco. Então, eu vou fazer uma emenda curtinha para que aquelas partes que eu quero mais profundidade e maior sombra, elas continuem aparecendo. Tá vendo? Os pontos mais escurinhos da nossa rosa. Isso aí é a sombra dela. Essa parte mais clarinha é aquela parte que fica mais afora, que recebe mais luminosidade. Agora, eu vou pegar o púrpura e vou aprofundar essa região, que é a região de maior sombra, que acaba recebendo menos luminosidade. Você pode estar colocando aí um tom amarelo, uma tonalidade diferente. No entanto, como eu quero não trazer muitas misturas de tinta para essa pintura, então eu vou colocar o púrpura, que será a tonalidade que eu vou trabalhar as bordas da minha rosinha. Olha só, por enquanto eu vou deixar assim, mais marcado, depois a gente volta e coloca, se precisar, um pouco de vinho para aprofundar ainda mais. Agora, olha, tinta nada de um lado do pincel e um pouquinho de nada de tinta, mais para a quina do pincel, do púrpura, eu vou fazendo o acabamento. Lembra que eu disse que eu quero trabalhar o risquinho da rosa? Pronto, eu não vou colocar o branco como nós costumamos colocar normalmente. Eu vou colocar o púrpura, marcando esses risquinhos. Olha só, todos esses risquinhos, alguns estavam aí feitos. Esses bem pequenininhos, esses toquezinhos, essas pequenas pinceladas, elas não estavam. Eu vou apenas acrescentando. Conforme eu vou indo para o centro da rosa, eu vou colocando essas pinceladinhas pequenininhas. Essas pétalas mais desenhadas em volta, eu vou simplesmente contornando e espalhando um pouco essa tinta do contorno. Olha só, vou indo para o centro da rosa e vou colocando pétalas menores. Pequenas, pequenas vírgulas. Deixo um excessozinho como contorno marcado mesmo. Outros, só uns toquezinhos, bem pequenininhos. E vou formando, vou dando a ideia de várias pequenas pétalas por aí por dentro. Para essas de fora, eu vou fazendo o seu contorninho, vou marcando e não vou me preocupar em colocar uma sombra por baixo dessas pétalas, deixando-as mais, vamos dizer que em um relevo superior, deixando ela mais saliente, como se estivesse saltando do tecido, como algumas pessoas costumam colocar. E mesmo assim, você vai perceber que não vai ficar tão planificada a nossa pintura, por conta dessa primeira sombra que nós colocamos com rosa chá. Lembra que a nossa sombra foi com rosa chá? Na hora de fazer a nossa base, nós colocamos a parte onde ficaria uma sombra mais marcada com rosa chá e terminamos a base dela com rosa bebê, não foi isso? Esse rosa chá que nós colocamos, ele já vai dar uma profundidade para as nossas pétalas, para a nossa rosa de um modo geral. Você precisa lembrar que não é muita tinta para ser usada em seu pincel, e que você não vai levar tinta por todo lado desse pincel. Você vai pegar tinta para a quina do pincel, bem pouquinha tinta, e vai colocando esses contornos. Veja esses daí de cima. Vou colocando eles, os maiores, os menores, só um risquinho. Se você tiver dificuldade de colocar esses risquinhos, você pode estar colocando com o pincel zero e espalhando com o pincel maior a parte de baixo desses contorninhos. No caso, você precisaria fazer ele um pouco mais grosseiro. Sei que esse não é um tipo de pintura muito comum para a rosa fantasia, né? Geralmente, a gente está enchendo de branco essa parte aí onde eu estou colocando o púrpura, onde eu estou escurecendo. Mas não se preocupe, é uma outra proposta, uma outra forma que você também pode estar pintando a sua rosa e que não vai ficar feia. Para essa nossa primeira rosinha, eu vou me preocupar em redesenhar os risquinhos dela. Fez a nossa base, tendo cuidado de deixar essa profundidade aí de rosa chá e dessa luminosidade de rosa bebê. Agora, quando eu coloco esses contorninhos, a nossa rosa ainda terá profundidade. Ela não vai ficar tão planificada no nosso tecido. Ela vai ter, sim, vai parecer ter suas saliências, embora, ou suas elevações de pétalas, né? Embora, ela vai ficar um pouco mais suave. Na outra rosa, eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer ela igual e vou mostrar para vocês como a gente pode estar deixando ela mais saliente. Olha só. Para essa pétala, eu vou pegar o rosa bebê e vou colocar o acabamento dessa dobrinha com ele, para ficar assim, bem clarinho. É um jeito que você pode estar colocando para fazer aparecer essa dobrinha dessa pétala. A parte de baixo ficou escura com o púrpura e a parte de fora, a parte de cima, o rosa bebê, quem se apresentou mais forte, marcando as bordas dessa dobrinha. Essa região aí, eu vou fazer o contorno, puxando esse púrpura um pouquinho para cima. E vou fazer essa tacinha inteirinha, esse copinho aí dessa rosa. Todos aqueles risquinhos que tinha, eu vou colocá-los com o púrpura, só um risquinho mesmo, só um contorno. Esse daí é mais alongado, vou puxar ele um pouquinho para cima, a parte de cima. E outra coisa, cuidado com os excessos. Fez o seu risquinho, vai puxar ele um pouquinho, tira a tinta do pincel, tira o excesso de tinta, que a ideia é deixar a borda mais escurinha. E conforme vai indo para o centro, vai deixando mais clarinho mesmo. Outra proposta para você estar fazendo a dobrinha da sua pétala, olha só, essa foi com rosa bebê. Agora, vamos fazer essa outra com púrpura mesmo. Mantendo a ideia das bordas dessa rosa, das bordas das pétalas dessa rosa, que é toda escurinha. Olha só, bem pouquinha tinta, mais para a quina do pincel, e só de um lado. E aí, eu vou formando o desenho da dobrinha da minha pétala. E deixo ela aí desenhadinha. Para esses cantinhos, eu gosto de arrumar com o pincel número zero. Dessa forma, a gente consegue fazer um acabamento melhor. Você pode estar arrumando os dois lados. E para essa na tonalidade de rosa chá, você pode estar fazendo a mesma coisa. Olha só, gente. Vou arrumar essa parte aí de dentro. Com o pincel zero e espalhar um pouquinho. Por todos esses cantinhos, que eles são bem pequenininhos, que o uso de um pincel maior pode acabar borrando. Pega o pincel pequenininho, pincel zero, pincel zero, zero, e vá fazendo esse acabamento. Para essa região aí dessas pétalas maiores, mas afora, olha só. Eu vou destacar, deixar um pedacinho, assim, do rosa mais clarinho aparecendo. Do rosa bebê. O púrpura, eu vou marcar alguns pontos. Principalmente, esse contorno que vai para o centro da rosa. E posso brincar um pouquinho com as bordas dessa pétala. Posso também fazer ela lado a lado, igual todas as outras pétalas, tá bem? Veja onde eu aproveito para deixar o rosa bebê aparecendo. Tá vendo essas curvaturas que tem na rosa, ou na pétala da rosa? Eu escureço algumas partes, e outras das curvaturas eu deixo mais clarinha. De preferência, escureça as partes mais baixinhas dessas curvinhas, e as mais altas, mais afora, você deixa com mais luminosidade. Vou espalhar por cima desse rosa chá que estava pintado aí, um pouco do púrpura. Mas, não vou intensificar muito, vou deixar ela suave mesmo. Olha, essas curvinhas, assim, mais baixinhas, no relevo inferior. Eu vou escurecendo, e aqueles que estão mais afora, vou deixando com mais luminosidade. Lembrando que você pode estar fazendo esse contorno lado a lado. Procure unir um pouco essa tinta, mas não precisa puxar ela demais. Veja que todas as pétalas apareceram, ela não tá assim tão planificada, ela tem até seus relevos. Mas, pra gente deixar ela aparecer mais afora, essas pétalas terem mais volume... A gente é só clarear um pouquinho essas regiões onde já estão mais claras. Pra agora, tô marcando um pouquinho isso aí... Misturando melhor essas sombras, essas poucas sombras... E vou pegar o rosa bebê e vou sair distribuindo por essas regiões que eu queria que ficassem, que saltassem mais. Que tivesse mais saliência, mais volume. E esses lugares onde já estavam mais clarinhos, são os pontos onde eu vou distribuir mais uma quantidade do rosa bebê. Se você quiser colocar branco, coloque. Eu não vou colocar, o rosa bebê, ele já tem muito branco, vou fazer uso dele mesmo. Todas essas pétalas maiores, que mostram uma quantidade maior do rosa bebê, eu vou reforçar. Olha essa parte aí que eu brinquei um pouquinho com essa pétala. Pegue pincel pequeno, tinta só de um lado do pincel, e pode levar uma boa quantidade. Desde que você não espalhe ela demais, cobrindo os pontos de sombra que estão aí. Esse pouquinho de sombra que a gente colocou, principalmente com o rosa chá... Que não é um rosa assim, muito escuro, ele precisa aparecer. É ele que vai fazer o trabalho de sombra e profundidade da nossa rosinha. Veja que a minha flor não ficou assim, tão planificada. As pétalas, elas estão sobressaindo, embora elas tenham ganhado o tom escuro em cima das bordas. Você olhando, você pode observar que o centro da nossa rosa, ele tá muito rasinho. Por essa razão, eu vou pegar o vinho, vou colocar aí, e você vai ver que ela vai ganhar uma profundidade maior. Que essa parte aí de cima, ela vai saltar mais, ela vai vir mais pra cima. E essa parte que já estava escurinha aí, que tínhamos colocado o púrpura com umas batidinhas, ela vai baixar mais ainda. Vou distribuindo com as batidinhas, um pouquinho de vinho, deixando cada vez mais clarinho, conforme vai se afastando do centro da rosa. E vou pegar um pincel zero e vou melhorar esse contorninho. O encontro do vinho com esse contorno do púrpura. Pra essa outra rosa, eu vou fazer uma propostazinha um pouco diferente, porque a gente vai depois trabalhar um pouco de sombra pra saltar mais essas pétalas. Os lugares de maior profundidade dessa rosa, eu vou trabalhando com o pêssego. Vou fazer o mesmo trabalho que eu fiz com o rosa chá na outra. Vou colocar um pouco menos, eu não vou destacar muito, fazendo separação das pétalas. Mas eu vou colocar principalmente pra essa região dessa tacinha e desse centro da rosa, uma boa porção do pêssego. Procure deixar sempre a parte de fora do pêssego esfumaçada. A parte de dentro você enche mesmo, pinta direitinho. E a parte onde vai receber a outra tinta, você sai esfumaçando um pouco. Pra receber melhor, com mais facilidade, a outra tinta que vamos colocar aí. Olha só a sombra onde ficou. A sombra principal. Agora, com o palha, eu vou terminar de encher toda a minha rosinha. Os riscos ainda vão aparecer, se você passar direitinho o seu risco, passe ele bem forte. Principalmente você que tá começando, passe o risco bem forte pra você não perder ele. Depois de você fazer todo o fundo pra sua rosa, você pode pegar um lápis e reforçar um pouquinho. Pra vocês, na hora de fazer os detalhes, ter mais facilidade. A minha eu tô vendo aí do risquinho dela, bem apagadinha, mas ainda dá pra ver. Vou emendando primeiro o encontro das tintas, depois eu termino de encher ela, fazendo os contorninhos. Enfim, mas o importante primeiro são as emendas das tintas. Vou reforçar os cantinhos que eu coloquei o pêssego, só esse cantinho mais, que eu quero mais profundidade mesmo. Eu vou colocar um pouquinho mais e esfumaçar ele em cima desse salmão bebê. Essa região aí central, ela precisa ficar bem escurecida, o pêssego tem que ficar na sua cor, assim, bem forte. Embora a gente vá trabalhar ainda bem essa região aí central. E assim vai ficando o fundo pra nossa flor. Agora, com o sépia, eu vou aprofundar essa região aí central. Na outra, nós colocamos púrpura, nessa estamos colocando de início o sépia. Vou deixar essa parte aí de baixo toda bem escurinha, subindo conforme eu vou me afastando, batidinhas que vai sumindo esse sépia. Depois, a gente volta pra arrumar melhor isso aí. De início, a gente vai colocando essa profundidade, pra ir dando mais ideia pra nossa florzinha, a ideia de rosa mesmo. No entanto, só vou deixar essa primeira camada do sépia e vou colocar todo o acabamento, porque eu sei que no final sempre a gente precisa mexer um pouquinho aí dentro. Quase sempre a gente precisa. Agora, com o violeta cobalto, eu vou começar a colocar o desenho das bordas da minha rosinha. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz na outra, só que na outra eu fiz com o púrpura. A borda eu vou deixar bem escurinha e pra cima da pétala eu vou puxar uma pequena quantidade. Essa que está aí por baixo dessa outra rosa, eu vou escurecer levemente esse cantinho, não precisa fazer uma sombra marcada. Olha só, fazer o contorno. Sempre espalhando um pouquinho esse contorno, deixando ele um tanto grosseiro. Não é um trabalho diferente da que fizemos na primeira, do que fizemos na primeira rosa. Pra essa pétala aí, pode passar lado a lado, ou poderia estar colocando apenas nessa região com essa depressãozinha aí, essa curvatura aí no meio. Eu vou passar lado a lado. Lembre-se que você precisa pegar pouca tinta, tinta só de um lado do pincel e na quina do pincel. Isso vai lhe ajudar a fazer esse contorninho grosseiro, porém mais fininho, e ter um controle maior na distribuição dessa tinta. Você pode deixar essa pintura assim, riscadinha, ou mais lisinha. Fica muito a seu critério, fica conforme você gosta, você vai fazendo conforme você gosta. Essa pétala tem uma dobrinha, essa dobrinha eu vou colocar ela toda escura. Se você colocar ela clarinha, ela não vai aparecer muito bem. As bordas pra essa dobrinha, a gente pode tá fazendo com o pincel zero, se a gente não conseguir, deixar ela bem feitinha com esse pincel assim maior. Da mesma forma que você fez na outra rosa, você fará nessa. Vai pegar o violeta cobalto e vai espalhar pelas bordas de todas as pétalas. Na outra você fez com o púrpura, nessa você vai fazer com o violeta cobalto. Olha só. Olha só, a gente vai distribuindo, puxando esse violeta cobalto um pouquinho pra cima da pétala. Como essa rosa é mais clarinha, a gente pode ter a opção de puxar até mais alongado, mas não demais. Deixe sempre o espaço onde aparece o salmão bebê, pra que ele não vá ficar totalmente com esse toque de violeta sobre ele. E também, o lugar onde aparece o pêssego, ele precisa aparecer. É a nossa sombra, que a gente vai reforçar isso ainda, mas é a nossa sombra, a sombra principal dessa rosa, que ela tem que ficar bem visível. Veja que eu vou arrumando com o pincel zero, esses cantinhos das dobrinhas. Ou em volta, vou deixando o meu contorninho. Não se preocupe que a sua rosinha não vai se emendar com esse fundo violeta cobalto que colocamos aí. Você vai conseguir destacar bem as bordas dessas pétalas que encontra com esse fundo. Olha como eu fiz aí, eu aprofundei um pouco com o violeta cobalto, essa sombra aí embaixo. E puxei também pra cima, levemente. Pra essas pétalas que encontra com esse fundo, não se preocupe. Coloque o desenho da borda dela, as bordas delas, do mesmo jeito que você colocaria as outras, que você colocaria como se não tivesse esse fundo violeta aí. Vai aparecer. Veja que as duas já apareceram e apareceram bem. Vou distribuindo um pouco do violeta nesse em volta. E espalhando levemente. Faça o contorno e espalhe o violeta levemente. Vá contornando todas as suas pétalas. Puxe alguns lugares mais longos, outros mais curtinhos. Essa região é a região mais escura, mas vai aparecendo sim, sua rosa vai ficar em destaque. Olha só, essas pétalas aí, elas vão aparecer direitinho. E essas pra o centro, você pode colocar mais ou menos. Lembre-se apenas que as que ficam mais afora são maiores. Aquelas que vão indo pra o centro, elas precisam ser bem pequenininhas. Você pode colocar uma quantidade maior, pode colocar menos, é muito ao seu gosto. Pode espalhar mais algumas, pra deixar mais escurinho, ou mais suave, apenas o risquinho. Essas dobrinhas, dessa pétala da frente, elas se destacam mais. Mas elas serão feitas do mesmo jeito. Você vai escurecer os dois lados. Você pode estar arrumando as laterais delas com o pincel zero, se for o caso. Deixe elas assim, bem escurinhas. E veja que a nossa rosinha já está ficando toda marcada. Faltam esses risquinhos. Aí, olha. Pegue pouca tinta, tinta só de um lado do pincel. Veja que eu vou espalhar um pouquinho eles. Mas é opcional, você pode deixar eles só risquinhos bem fininhos mesmo, tá bom? Eu vou espalhar um pouco, depois eu vou vir com o pincel zero, melhorando o acabamento pra eles. Olha só, escureci um pouquinho. Coloquei o contorno, espalhei, deixando uma sombra. Você pode arrumar esse contorno mais marcado com o pincel chato. Se você não conseguir, você pode pegar o pincel zero e ir escurecendo só o contorninho na parte de cima. Tá deixando um excesso de um contorninho bem marcado. Eu espalhei pra que fique um pouquinho sombreado isso aí, mas é opcional. Você pode deixar ele só o contorno fininho. Terminado de fazer o contorno de toda a sua rosinha. Agora, a gente pega um pouco mais de palha. E vai distribuir nas regiões onde o tom palha está aparecendo mais. Veja que tem alguns lugares que está aparecendo mais esse tom violeta, cobalto. Outros que está aparecendo mais o pêssego. E um lugar assim mais aberto, onde o tom palha está aparecendo mais marcado. É justo pra esses lugares que a gente vai pegando mais uma porçãozinha dessa tinta. E vai distribuindo aí, deixando com mais luminosidade. Quando a gente faz esse trabalho, a gente deixa mais saliente aquele espaço que a gente está clareando. É como se aquele lugar saltasse mais. Ficasse num relevo superior. Então, por essa razão que é bom depois que você termina de pintar sua florzinha, sua rosinha. Você ir colocando um pouquinho mais de luminosidade sobre ela. Vá pegando pequenas porções, cuidado pra não sumir com as sombras aí em volta. Se quiser, você pode ir puxando esse palha, deixando riscadinho, usando o pincel de lado. Lembrando que deixar a pintura mais riscadinha ou bem mais emendada, essas tonalidades, fica a seu gosto. Você faz como você gostar. Importante é que você leve essas luminosidades pra deixar as pétalas mais acima, mais salientes. Olha só, a gente vai clareando elas e elas vão ficando em um relevo superior. Essa aí embaixo, eu vou marcar só um pouquinho aí pra esse centro. Cuidado pra você não descer demais, não subir demais esse tom palha nessa região. Então, terminada toda essa parte de luminosidade, olha só como ficou nossa rosinha. Você percebe que as pétalas dela estão um tanto planificadas. Elas não estão saltando o da outra rosa, saltou mais que essa. Mesmo assim, você poderia estar deixando o seu desenho assim. Pra gente fazer essas pétalas se sobressaírem mais, ficarem num relevo mais alto. É só você escurecer, olha, essa parte de baixo dela, tá vendo? Eu peguei o sépia. No caso, eu peguei o sépia, que foi o tom que eu usei pra aprofundar o centro da nossa rosinha. Então, eu vou pegar ele e vou escurecer... No em volta da minha pétala. Olha só. Eu digo que embaixo, mas que não em volta, de sua pétalazinha. Vou escurecer aí desses dois lados. Aliás, eu vou começar a escurecer as regiões que precisaria ter mais profundidade. Pra que essas pétalas pareçam saltar do nosso tecido, ficarem num relevo mais superior. Olha os cantinhos onde precisa ter mais sombra. Onde a gente escurece essas quininhas que elas parecem dar mais volume a algumas partes da nossa rosa. Deixar ela mais afora do tecido, vamos assim dizer. Esses cantinhos, a gente precisa deixar eles bem escurinhos. Quando a gente faz isso, o que tá mais clarinho, se sobressai, fica parecendo estar num relevo superior. E esses cantinhos que a gente tá escurecendo, ele baixa, parece que ele tá num relevo inferior. Isso faz parecer que a nossa, que as pétalas da nossa rosa, ela está mais saltada do nosso tecido. Ela está em cima do nosso tecido, não no nosso tecido. Veja que essas sombras que eu coloquei, já deu uma modificada na nossa rosinha. Já deixou ela com pétalas mais acima, mais salientes. Esse trabalho de profundidade, que eu chamo, ele é muito importante na hora que a gente quer dar mais relevo ao nosso desenho. Isso aí, você usa em qualquer parte, nas folhas, em qualquer flor, você usa em paisagem. Esse tipo de sombra, ele é bem necessário nas pinturas. Quando você pinta algo, que você olha, que acha que tá muito planificado, então, você vai nos cantos, onde tem maior sombra, e escurece ainda mais eles. Isso vai fazer com que os lugares que já estavam escuros, pareçam mais profundos, mais abaixo, mais distante. E os lugares que estavam mais clarinhos, venham mais à frente, pareçam mais próximos, mais acima. Olha só, todos os pontos que eu vou colocando sombras, e que vai fazendo uma grande diferença aí em cima da nossa rosinha. Se você observar, aquela rosa que pintamos no tom rosa, a que pintamos primeiro, ela não tá precisando muito de fazer esse trabalho, porque o rosa chá, em cima do rosa bebê, ele já faz uma sombra bem marcada. Mas, no caso dessa outra rosa, que eu escolhi tons mais claros, o pêssego, com a parte de sombra, e o palha, que a gente terminou de preencher toda a rosa. No caso de você pintar clarinho, assim, esses tons mais suaves, acaba deixando a sua rosa mais planificada. Se você não coloca uma sombra, como o sépia que estou colocando agora, assim, mais marcada, dando as profundidades que precisa, pra gente conseguir saltar mais essas pétalas, ela vai ficar um pouquinho estranha. Às vezes, a gente vai olhar e vai achar um pouquinho estranho. Vai achar que ficou faltando alguma coisa pra que nossa rosa fique mais saliente, é mostro de detalhes, detalhes como se uma pétala realmente estivesse sobre a outra. Ou seja, essas sombras vai deixar as suas pétalas mais salientes, mais saltadas. Mas, afora do nosso tecido, como se ela estivesse realmente em cima daquela outra pétala, e não grudada, uma continuação, uma pétala continuando a outra. Ou seja, você vai escurecendo tudo que está embaixo, o encontro do que está embaixo, do que está em cima. E isso, a gente vai ganhando essa diferença, a gente vai deixando a pétala saltar mais do nosso tecido. Alguns lugares, a gente pode estar deixando esse contorno, assim, bem feito mesmo, tá? Bem marcado. Vai esfumaçar ele um pouco pra região de fora. Mas, esse contorninho, às vezes, ele é bem necessário pra ficar, assim, bem riscadinho. Ele vai fazer uma diferença na nossa pintura. Vai ajudar a saltar mais a nossa pétalazinha. Esse canto aí em cima, olha, eu também vou escurecer ele. Eu não vou dar a volta inteira, porque a gente tem muita luminosidade pra o centro dessa pétala. Mas, essa parte aí de cima, eu vou deixar ela mais escurinha. É uma região muito fechada entre essas duas dobrinhas. Eu vou colocar um toquezinho de púrpura dentro dessa profundidade aí, do centro dessa rosa. Eu poderia estar colocando o amarelo, poderia estar colocando até um siena, algo assim. Eu vou colocar o púrpura pra não termos um guia de cores tão grande. Vou dar continuidade com as cores que já usamos mesmo aqui. Mas, eu vou colocar ainda sépia aí, pra deixar essa região bem profunda. Eu quero que apareça esse tonzinho rosado aí pra esse centro. Esse tonzinho rosado, assim, mais marcado. Agora, com pinguinhos de sépia, eu vou deixar excessos mesmo aí dentro, pra que essa região, ela fique bem profunda. Conforme eu vou me afastando do centro, eu vou clareando. Esses restinhos aí que sobraram, eu vou encher eles com verde oliva. Você poderia estar enchendo de sépia. E esse é o resultado do nosso desenho pra hoje. Eu espero que tenha sido útil pra vocês, que ajude aí na pintura de rosas, pra vocês aí em casa. Beijos, pessoal, e até um próximo desenho. Tchau!